Música Batidas na porta da frente É o tempo Eu bebo um pouquinho Pra ter Argumento Mas fico Sem jeito calado Ele ri Ele zomba de quanto Eu chorei Porque sabe passar Eu não sei Um dia azul de verão Sinto o vento A folha do meu coração É o tempo Recordo o amor que perdi Ele ri Diz que somos iguais Se eu notei Pois não sabe ficar Eu também não sei E gira em volta de mim Sussurra Que apaga os caminhos E amores terminam no escuro Sozinhos Respondo que ele aprisiona Eu liberto Que ele adormece as paixões Eu desperto E o tempo E o tempo se rói com inveja De mim Me vigia Querendo aprender O amor de amor Pra tentar reviver No fundo É uma eterna criança Que não soube amadurecer Eu posso Ele não vai poder Me esquecer No fundo É uma eterna criança Que não soube amadurecer Eu posso Ele não vai poder Me esquecer É o tempo É o tempo Que não soube amadurecer